Música Nesta manhã maravilhosa, chego à presença aqui do Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, que fez os céus e a terra, que cuidou de nós, eu tenho que dar uma noite maravilhosa, guardando as suas mãos poderosas, desejando a todos um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Abrindo aqui a palavra de Deus, que é a boca dEle que fala aqui conosco, Deus me deu uma palavra aqui em Salmo 111, Aleluia, que diz, Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, nas assembleias dos justos e nas congregações. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos, os que neles tomam prazer. Glória e majestade há em suas obras, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedosas e misericordioso. É o Senhor, Aleluia, deu-me mantimento aos que temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justo e fiel todos os seus mandamentos. Glória a Deus. Permanecem firmes para todos sempre. São feitos em verdades e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Aleluia. Deus é louvado por o amor das suas obras maravilhosas. Seja louvado o nosso Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, que Deus é o Filho único, que perdeu o sangue lá na cruz do Calvário por amor a todos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E esta palavra falou aqui. Aleluia. Que Ele é a sagrada do louvor, a sinceridade do coração. Aleluia. Que esta palavra fala aqui. Aleluia. Que nós servimos servir ao Senhor de todo o nosso coração nas assembleias do justo e nas congregações. Deus continua falando. Louvado seja o Senhor. Grande é as obras do nosso Senhor para todos aqueles que querem. Aleluia. A obra do Senhor é grande. O Senhor manifesta. Aleluia. E Ele gosta. Aleluia. De nós ter prazer de estar. Aleluia. Servindo a Ele de todo o nosso coração. Esta palavra fala aqui nesta manhã. Com grande a sua majestade. Aleluia. E aleluia. Louvado seja o Senhor. Para todos sempre. Diz esta palavra. Ele faz. Aleluia. Suas maravilhas. Aleluia. Grande e tremenda. O Todo-Poderoso. Ele é piedoso para com todos nós. Ele é misericordioso. Aleluia. Para todos. Aleluia. As pessoas. Aleluia. Ele contempla. Ele vê tudo. Aleluia. Esta palavra fala aqui. Que as obras das suas mãos são verdadeiras. É o juízo fiel a todos os seus mandamentos. Que está aqui nas tantas escrituras. Aleluia. A palavra é a boca de Deus que fala aqui conosco nesta manhã. Que todo o mandamento do Senhor está sobre as escrituras. Louvado seja o Senhor. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. O último versículo diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o bom entendimento. Tem todos os que lhe obedecem. Aleluia. O seu louvor permanece para sempre. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em bom entendimento. É isso que ele nos dá. Aleluia. E o entendimento de nós. Aleluia. Permanecer na sua palavra. Com temor e temor. Servindo ao Senhor. Na obediência. Aleluia. E servindo ao Senhor. Aleluia. E cumprindo todos os mandamentos da palavra. Obedecendo. Para um dia nós chegar até a ele. Porque ele está às portas. Vim buscar a sua noiva. Não abrir e fechar de olhos. Ele está buscando. Uma alerta. Senhor. Nesta manhã. Aleluia. Para todos aqueles que nos ouvem. Nesta manhã. Sinto o Senhor Jesus Cristo. Te abraçando com esta palavra. Maravilhosa. Que ele é maravilhoso. Ele contempla com seus olhos. Aleluia. Olhar a toda a face da terra. E as suas mãos. Elas estão abertas. Não estão encolhidas. Estão abertas para socorrer. Todos aqueles que se chegam a ele. De maneira nenhuma. Aleluia. Ele vai ao despedir vazio. Ele te abraça. Ele te salva. Ele te ouve. Todo o nosso clamor. Chega adiante ao trono de glória. Nesta manhã maravilhosa. Nesta manhã onde o Pai vem. Contempla a face da terra aqui. Ficai firme no Senhor. Diz esta palavra. Aleluia. Permanecem firme para todos sempre. Diz aqui no 8. São feitos em verdade. Retidão ao Senhor. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Aleluia. Em salmos. Aqui do salmista Davi. Que deixa. Aleluia. Que Deus é louvado por o amor das suas obras maravilhosas. Grande ao nosso Senhor. Com grande ao nosso Senhor. Aleluia. Tu és fiel Senhor. E tudo tu contempla. E tudo tu vê Pai. Aleluia. Nesta manhã vamos orar. Aleluia. Agradecer ao nosso Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. E já por todos. Aleluia. Eu creio que já Deus está fazendo uma obra muito grande aos corações de muito. Aleluia. Porque Deus. Aleluia. Deus de oportunidade. Louvado seja o Senhor. E eu agradeço a Ele por esta oportunidade que Ele me deu. Aleluia. Não sou. Aleluia. Mais que ninguém. Aleluia. Sou uma simples serva do Senhor. E busco do Senhor. Todo dia para o Senhor me dar. Aleluia. Dele. Entendimento. Sabedoria. Como diz aqui na palavra. Diz que todo aquele que busca e pede. O Senhor alcança. Para que o Senhor Jesus Cristo vai chegar até onde vós está. Aleluia. E vai dizer. Aleluia. Para ti. Volta a minha casa. Volta a servir a mim. Aleluia. Porque o Senhor tem mistério. Ele está voltando. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E Deus é um alerta. Aleluia. Para cada vida que diz aqui. Porque louvado seja o nome dEle. Não há outro igual a Ele. Não há. Há um só. Deus fiel e verdadeiro. Aleluia. Que deu o Seu Filho único. Verdadeiro. Ele não ficou a sepultura. Ele ressuscitou. Aleluia. O Seu Espírito é vivo. É eficaz. Aleluia. Louvado seja Ele. Só Ele é merecedor de toda glória. De todo louvor. Aleluia. Ele é merecedor do louvor. Aleluia. Então Ele quer que muitos o love. Muitos o sigam a Ele. Louvado seja o Senhor aqui nesta manhã. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus. Eu chego aqui na Tua presença, Senhor. Me humilhando, Senhor. Pedindo perdão, Senhor. Porque às vezes pega até em pensamento. Mas Tu é aquele que contempla a face da terra, Pai. E eu chego, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Buscando de Ti, Senhor. Força, Senhor. Buscando nesta palavra, Senhor, entendimento, Senhor. Retidão, aleluia. Para servir a Ti, Senhor. Permanecer firme até o fim, Senhor. Aleluia. Um dia chegaremos, Pai amado. Pois não abrir e fechar de olhos. Está vindo buscar a noiva, Pai. Queremos estar preparados, Senhor. E eu busco, Senhor, nesta manhã, Senhor. A toda a humanidade, Pai amado. A todos os lares, a todas as famílias, Pai. Eu sei que Tu contempla, Pai, lá de cima. E eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, Senhor. Invade, Senhor Jesus, a cada lar, Pai. Colocando, Senhor, lá, Senhor Jesus. A Tua maravilha acontecendo, Pai. Colocando lá, Jesus amado. Um desejo tremendo, Senhor. Como diz esta palavra maravilhosa, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Tu és grande, Senhor. O Teu amor das Tuas obras maravilhosas, Pai. Cai, Senhor, nesta manhã, Senhor. A cada lar, Pai. Invade, Senhor, socorrendo, Pai. Porque Tu és o socorro presente, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor. Agradeço pela família, Pai amado. E coloco na Tua presença, Senhor. Aleluia. Coloco, Senhor Jesus, os familiares de Pai e Mãe, Senhor, nesta manhã, Senhor. Na Tua presença, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus. A família, Senhor, da face da terra. Tu és aquele que tudo vê e tudo contempla, Pai. Aleluia. Para socorrer, Pai amado, a cada um, Senhor Jesus. Socorre, Pai. E é no Teu nome que eu clamo nesta manhã, Senhor. Aos hospitais, Pai. As clínicas, Pai. Aos alfanatos, Senhor. Os asilos, Pai. Vai de encontro, Senhor, socorrendo. Senhor, os hospitais de loucos, Pai. Quantas pessoas estão lá, Senhor. Mas eu sei, Senhor Jesus, que eles foram lá, Jesus. Por não conhecer, Senhor Jesus, que tem um Deus que tudo pode. Um Deus que pode arrancar de lá. Aleluia. E fazer um verdadeiro adorador, Pai. Arranca essas vidas que estão no sofrimento de lá, Senhor. Faz deles verdadeiros adoradores, Pai. E é no Teu nome que estou abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Vai de encontro, Senhor, dando a completa vitória, Senhor. Vitória de salvação, Senhor. Vitória de libertação. Vitória, Senhor Jesus, de livramento. Que temor a Ti, Senhor. Coloca, Senhor, na mente de cada um, Senhor. Invade, Senhor. Entra também quebrando as maldições, Senhor. Seja arrependido. Toda a fúria que se levanta. Todas as correntes, todas as algemas. Todo o laço do passarinheiro varra em nome de Jesus, Pai. Abençoa os lares, Pai. É no Teu nome que eu te peço, Senhor. Entra, Senhor, a paz, a alegria, o amor, o espírito de mansidão, Senhor. Invade, Senhor, numa forma especial, Senhor. Tu é aquele que tudo vê e tudo contempla, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor. Pois em seis dias Tu fez tão lindo, tudo tão bem perfeito. Amo contemplar Tuas grandezas, Tuas maravilhas, Pai. Tu formaste o homem do pó da terra, Pai. Deu sabedoria a Ele para colocar nome por nome de cada demais, Pai. Tu deu sabedoria, Senhor, a Ele, Senhor. Tu viu que não foi bom Ele viver só, Senhor. Tu deu uma ajudadora, Senhor, para Ele, Senhor, fazendo uma luz nela. Aleluia. Abençoa, Senhor Jesus. Eu sou grata a Ti, Senhor. Eu te peço a bênção nos lares, Pai. Nesta mãe, Senhor, abençoa ela, Pai. Tu fez ela, Senhor Jesus. Coloca-lhe uma força tremenda, Senhor, na vida desta mãe, Senhor. Ambos, Pai amado, eu sei que ela é a ajudadora do Seu esposo, Senhor. Aleluia. Tu abençoa, Senhor. E eu te peço, Senhor, essa bênção dentro da casa, Senhor Jesus, desta família. De todos, Pai amado, porque eu sei que a Tua misericórdia, Pai, ela se estende, Senhor, e ela vai de geração em geração, Pai. Contê-la, Senhor, Tu é aquele que contê-la nos países, Pai. Tu conheces, Senhor, aqueles pequeninos, Pai, que estão lá longe, Pai. As pessoas que estão lá na África, Senhor. Têm-lhes em cota, Pai, em muitos lugares, longe lá, Senhor. Tu é aquele que os olhos tudo veem, tudo contê-la. Tu é aquele, Senhor, que ouve os gemidos, Senhor. E eu quero clamar a Ti, Senhor. Eu quero clamar a Ti, Senhor. Baixa a Tua misericórdia sobre a vida de cada um, Pai. Baixa a Tua misericórdia sobre a vida, Senhor Jesus. Tu morre pelo que Tu ofensas, Pai. Que eles vivam e vivam para Te adorar, Senhor. Levanta eles, Pai amado, e afirma eles na rocha, na rocha pura que é o Senhor. Afirma, Senhor, os passos, Pai amado, das novelinhas, Senhor. Ajuda elas, Senhor, é no Teu nome, Teu te peço, Senhor. Já ouve e Te agradeço, Senhor Jesus. Aleluia por tudo, Senhor, o que o Senhor já tem operado. Eu creio que o Senhor já está invadindo, Senhor. Aleluia os lares de cada vida, Senhor. Entra com a resposta, Senhor. Entra com o Teu milagre, Senhor. Entra com a libertação, Senhor. Entra, Senhor Jesus, com o livramento para esta vida, Senhor. Entra, Senhor, repreendendo toda a fúria, todo o ataque. Entra destruindo os passos, as correntes. Entra fazendo uma obra por completo, Espírito Santo. Possui aquele que tudo vem, tudo contempla. Aleluia, no Teu nome que estou pedindo. No Teu nome já estou louvando, estou Te agradecendo, Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. João, obrigado, Senhor. Honras e glória se já dá para Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Me alegra no Senhor. Aleluia, me alegra no Senhor. Porque maravilhas grandes Ele fez para conosco Maravilha grande Eu sei que Ele tem para fazer para vós Seja onde estiver Aleluia Deus está te olhando Deus está te vendo Aleluia Seja lá onde Ele se encontra Talvez lá dentro dos nossos presídios Lá nas calçadas Aleluia Este mendigo lá longe O Senhor veio para ti Aleluia Ele pega e leva a tua mão E Ele te levanta E vai fazer um verdadeiro adorador Para te louvar Engrandecer o nome do Senhor Como diz nesta palavra Porque Ele é maravilhoso Aleluia Tudo Ele vê Tudo Ele contempla Senhor Então quero clamar Senhor para com os pobres Pai Quero clamar a tua misericórdia Senhor para com as viúvas Os órfãos Pai Abraça Senhor A todas as crianças Que é o futuro No amanhã Senhor Socorre os pequeninos Senhor E dá-lhe o livramento Sobre o mal Que vem ao meu redor Pai amado A fúria que se levanta Em nome de Jesus Estou repreendendo Todo o ataque Do adversário Porque Ele não tem poder Contra as famílias Contra as crianças Contra a juventude É no teu nome Que eu levo Toda a juventude Senhor Traz para as tuas Casas de oração Traz para a tua casa Para eles te honrar Senhor Prepara Para corais Pai amado De adoração A ti Dentro da século Prepara Músico Para a obra Senhor Prepara Senhor Circus de oração Uniões femininas Senhor Vai preparando Senhor Prepara Obreiros Pai amado Escanciar É grande São poucos Aleluia Mas nesse tamanho Estou te pedindo Senhor A casa é tua Senhor A obra é tua Senhor Porque tu és O dono Da igreja Pai Então eu quero Clamar Nos tempos Nos últimos tempos Eu quero Clamar Avivamento Eu quero Clamar Avivamento No teu nome Senhor Eu quero Clamar Salvação No teu nome Senhor Eu quero Clamar Senhor Jesus A tua Misericórdia Porque eu sei Que a tua Misericórdia Se invade Senhor Nas gerações E gerações Pai Porque tu Nos olhos Do Pai Vem Contempla A face Da terra Sou grata A ti Por tudo Louvado Seja o teu nome Pela oportunidade Que me deu Senhor Jesus De orar Pelas minhas Irmãs Pelos meus Irmãos Pai Pela juventude Pelas crianças Pai E o mundo Que o formou E o fizeste Pai Eu quero Te louvar E te agradecer Já pelas Tuas maravilhas Eu quero Louvar E te agradecer Pelas tuas Grandes Infinitas Maravilhas Para com todos Para com todos Pai amado Louvado Seja o teu nome Louvado Seja o teu nome Glória o Pai Glória o Filho Glória o Espírito Santo Glória o Pai Glória o Filho Glória o Espírito Santo Dá o teu minutinho De glória o Filho Aleluia senhor Aleluia senhor Aleluia senhor Aleluia senhor Aleluia senhor Aleluia senhor Espírito Santo Eu sei que vai chegar até a ti, vai chegar até a ti esta palavra que vive eficaz Que fala sobre a obra, volta a fazer a obra Vai chegar até a ti, vai saber foi pra mim E o Senhor, aleluia, te escolhe Aleluia, ele pega pela tua mão, filho e filha E ele levanta a ti, aleluia, tu vai dizer Eu voltei, eu voltei a fazer a obra do Senhor Eu voltei, voltei a fazer a obra do Senhor Oh Espírito Santo, oh Irma Rai, tu queria nascer Aleluia que esta palavra que é fiel e verdadeira, Pai É os mandamentos, Irma Rai, que diz para nós obedecer, Irma Rai É a tua palavra, Senhor, que vive eficaz, Pai É a tua palavra, Senhor E a tua palavra, Senhor, é a tua boca que fala nesta manhã É a tua palavra que fala aos corações, Pai Tu é aquele que tudo bem, tudo contê, Pai Eu sei que lá do outro lado, lá longe, aleluia, Espírito Santo Que está aqui, com Irma Rai, com Irma Randa Azul Está te contemplando, lá onde que você está Aleluia, tu vai abrir a pílpia, Irma Rai E a palavra vai falar contigo, nesse salmo você me ouve Aleluia, Espírito Santo, aleluia, tem um mistério para vós Irma Rai, Irma Rai, aleluia, é para ti, sim Quando tu pensar, foi para mim, sim, foi para ti mesmo Aleluia, Deus, salamuia, te quer de volta Porque ele está voltando e tem um mistério, tem uma obra para vós fazer na face da terra Venha aqui, os navega na pássula e cai, Rai Porque com grande a obra, com grande o mistério Vós, Irma Rai, Irma Rai, Irma Rai Irma Rai, Irma Rai, assim que diz o Espírito Santo Aonde vós se encontra, na mão da Aztecai, tu vai sentir, Rida Aleluia, o mistério que o Senhor tem para contigo Rai, da Suricanda Rai Volta enquanto é tempo, Rai, Drima Rai Volta enquanto é tempo, Rida Sinto a glória, Rai, da Suricanda Rai, sinto o mistério do Senhor Com grande ao nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia, só tenho que te agradecer, obrigado, amigo Espírito Santo Obrigado, amigo Espírito Santo E quero te pedir, Espírito Santo, que tu cuida de cada família Que tu abençoa, Espírito Santo Jesus, a tua misericórdia, Jesus interceda no Pai Invade a tua misericórdia, Senhor de gerações e gerações Invade a tua misericórdia, porque eu sei que ela é grande, Espírito Santo Acampa o coração desta vida, Senhor, desta vida que está pedindo socorro Vai de encontro abraçando, Espírito Santo E obrigado por esta oportunidade, Pai Obrigado, Pai, por esta oportunidade de falar de Ti, Senhor Só tenho que te agradecer Glória seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém, aleluia, aleluia, aleluia Glória, Glória, Senhor, eu sinto uma glória caindo Sinta ela aí onde você está Sei que vai chegar até a Ti Quando chegar, aceita em nome de Jesus Vamos dizer uma palavra Que Deus é louvado por o amor das Suas obras e Ele é maravilhoso Porque são maravilhosas as Suas grandezas, as Suas maravilhas e o amor que Ele tem para conosco Ele quer que nós sentimos este amor para com Ele Porque tão grande é a Sua misericórdia e ela se estende Sinta a paz de Deus aí onde você está E tenha um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Amém Amém Amém